Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, hoje iremos conferir uma RX 580 que um amigo meu adquiriu no AliExpress só que infelizmente ele teve alguns problemas com essa placa quando ela chegou, ele utilizou por 5 dias, só que a placa começou a apresentar problemas estava dando erro no drive toda vez que ele começava a utilizar ela e quando ele entrou lá no Windows, mostrava que a placa estava com problemas e não estava funcionando corretamente ele trouxe aqui para mim, eu dei uma analisada só que ao abrirmos a placa, tivemos uma surpresa ela está em estado péssimo eu irei mostrar a vocês aí, lá na bancada, como é que essa placa está se você aí quer ver todos os detalhes em relação a essa placa aqui fica comigo nesse vídeo até o final que vamos conferir tudo isso aqui juntos, beleza? bora para o vídeo já estou aqui com a placa aberta e de cara aqui a gente já vê oxidação por toda a placa aqui nos componentes eu já dei uma olhada aqui e tem muito componente aqui que está oxidado e detalhe, essa placa aqui é bem diferente das outras que eu já vi essa aqui ela tem um dissipador das memórias é separado e o do VRM também, ele é separado e aqui o dissipador com os dois tubos de cobre para GPU, né? e os fãs dessa placa aqui são bem menores está aqui, olha, os thermal pads o que podemos dizer aqui que é novo é só esses fãs, os dissipadores e os thermal pads porque isso aqui, cara, eu não declaro que isso é novo essa placa aqui, ela está muito desgastada vou colocar essa placa aqui no microscópio USB e vou mostrar aí como é que está alguns dos componentes aqui nessa placa em estado aqui muito grave, né? posso ser que algum deles aqui esteja com problema e foi o que causou aí, né? a questão de instalar drivers e a placa não querer funcionar bom, vou pegar a placa aqui vou colocar lá no microscópio USB vou mostrar para vocês como é que está a situação bom, está aqui nesse microscópio USB e está aqui na tela do computador aqui, olha só a situação desses componentes e a oxidação que tem aqui nesses componentes aí o cara vem dizer que uma placa dessa é nova nessa região aqui, temos um capacitor e um resistor aqui todos eles aqui com bastante oxidação na solda temos esse circuito aqui, ó, que tem bastante oxidação aqui também esse outro circuito aqui, ó, os pedres dele como é que está, ó cheio de oxidação então assim, é uma sacanagem pura, né? que o vendedor fez aí e vendeu uma placa dessa e dizer que era nova voltando aqui para a bancada vamos fazer aqui uma comparação, ó, dessa placa aqui para um modelo que eu adquiri ó, essa aqui foi a que eu adquiri, ó, se você prestar atenção os fãs dessa placa aqui que eu adquiri, elas são bem maiores ó, e detalhe, ó, o PCI Express dela, cara está bem mais conservado para quem assistiu o vídeo dessa placa aqui, né, eu já abri ela e mostrei ela no vídeo e fizemos um teste, né veio tudo ok, até hoje ela está funcionando ó, e a construção dela é totalmente diferente, ó a questão do dissipador aqui, ó, ele é já acoplado junto com o da GPU tanto as memórias aqui, ó é um dissipador aqui para tudo, ó VRM e as memórias aí o que é ruim é isso, né, você adquirir uma placa de vídeo ela vem nesse estado aí o vendedor pega, faz essa maquiada toda aqui coloca um selo de garantia atrás, né para você não poder abrir aí quando a gente abre, acaba se deparando com tudo isso aqui, ó cheio de problema bom, e essa placa aqui a gente vai tentar dar um jeito nela, né para ver se ela volta aí a funcionar normalmente instalar os drivers e depois postaremos aí um vídeo, né, para falar se deu tudo certo ou não mas já deixo aqui antecipado para vocês, né que ele pegou aí um reembolso parcial não me lembro qual foi o valor, né para tentar o conserto dessa placa bom, era isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês, né e para que vocês também tomem aí cuidado quando forem adquirir essa placa analisem ela quando chegar façam todos os testes e se possível aí, se tiver algum problema abra a disputa e como vocês puderam ver lá na bancada, né essa placa aqui internamente ela veio aí em péssimo estado o vendedor aí, né, deu uma maquiada nela aqui colocou dissipador, cooler novo essa parte aqui de trás também, né aparentemente, né, estava perfeito só que por dentro estava nesse estado para quem conferiu o vídeo essa aqui é a minha eu já abri ela aqui também no canal e nessa parte aqui de alimentação, né que fica próxima aqui ao conector alguns componentes também estavam oxidados mas até hoje eu estou com ela funcionando uso para os testes aí até agora ela está ok não sei até quando vai funcionar, né mas até o presente momento está ok e para você aí que está pensando em adquirir uma placa dessa nesse mesmo vendedor eu peço que você tome cuidado analise aí todos os comentários mais recentes aí se o pessoal está dando feedback positivo nessas placas, né caso você compre e ela venha funcionando eu sugiro que você não qualifique o vendedor de imediato passe uns dias com a live funcionando depois você dá o seu feedback lá no AliExpress porque assim vai ajudar outras pessoas também e caso você adquira e tenha problemas eu sugiro que você faça um vídeo aí com provas e coloque no YouTube como não listado e você abra uma disputa aí para ver se você consegue aí, né, o reembolso porque as práticas aí desses vendedores que estão vendendo essas placas aí, né dizendo que é nova e quando a gente abre dessa forma, né isso é injusto você às vezes compra, paga a taxa quando chega ainda tem dor de cabeça com o produto então assim, até se você fosse devolver você ia pagar um frete muito caro não ia compensar aí você tem que analisar todos esses fatos, né mandar aí para o AliExpress caso você perca abra uma apelação para você poder pegar, né todas essas provas e mandar para eles analisarem com mais detalhes eu mesmo comprando aí um produto uma vez no AliExpress foi uma tela de um celular eu tive problemas porque quando chegou a tela não funcionou no aparelho, né que eu fui trocar a tela e o que acontece abri a disputa e o vendedor pegou, né disse que o problema poderia estar no meu aparelho e não na tela porque eles sempre testam aí o que foi que eu fiz eu peguei adquiri uma tela similar aqui no Brasil e fiz o teste com ela mostrei que o aparelho estava funcionando e depois fiz o teste com a tela que ele mandou para mim aí eu peguei mandei essas provas em vídeo, né para o AliExpress analisar na questão já de apelação porque a disputa eu tinha perdido aí o que acontece através dessa prova eu ganhei e recebi o reembolso total mas a peça eu não ia enviar porque não era viável até porque também não funcionava, né aí fiquei com ela mas também não me serviu de nada então assim fica essa dica aí para vocês tomem cuidado na hora de comprar essas placas está um preço muito bom mas tem que ter esses cuidados porque ela pode chegar dessa forma e você pode ter dor de cabeça beleza? se você ficar com mais alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que assim que puder eu irei responder se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder todas as novidades aqui se inscreva ative as notificações para você receber novos vídeos bom, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês nos vemos no próximo valeu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma